A TV Leste foi ao Hemocentro Regional em Governador Valadares conhecer o itinerário do sangue, o passo a passo que garante a segurança e a eficácia na doação. O Hemocentro Regional de Governador Valadares recebe diversos doadores diariamente que passam por um processo até a coleta da bolsa de sangue. O processo inicia com um diálogo entre os doadores acerca das condições para doar. Todo mundo dorme bem essa noite. O pessoal tomou café da manhã? Lembrando que não pode doar em jejum, tem que ter tomado um café da manhã reforçado. Eu vou fazer algumas perguntas, só relembrar alguns requisitos. Tem alguém que faz algum tipo de uso de medicação? Losartano. Vou verificar que o pessoal vai pegar e se pode ou não doar. Todo doador que chega aqui na fundação, ele passa por algumas etapas, que é o ciclo do sangue que a gente chama. A primeira etapa é a conscientização, é o momento que a gente utiliza para explicar para o doador e relembrar para ele quais são os requisitos básicos para poder fazer a doação de sangue e quais são as etapas do processo que ele vai passar aqui dentro. Justamente para ele ter essa consciência e para ele ter segurança em todo o procedimento. O segundo passo é o cadastro e em seguida as triagens. O doador de primeira vez, que ele está fazendo a primeira doação, ele vai registrar as informações no sistema de nome, telefone, endereço. E aquele doador que ele já é doador, que ele já vem com mais frequência, ele vai só confirmar alguns dados no sistema. E aí depois desse cadastro, ele vai passar pela triagem clínica, que é onde vai ser verificado se o doador está apto ou não para fazer a doação de sangue. Vão ser feitas uma série de perguntas, principalmente de cunho pessoal para esse doador, que é justamente para identificar se ele vai estar apto ou não e para garantir a segurança desse doador e de quem está recebendo a bolsa. Depois da triagem clínica, ele vai para a próxima etapa, que é a triagem hematológica, onde vai ser verificado o peso do doador. Ele tem que pesar acima de 50 quilos para poder fazer a doação de sangue. E vai ser feito também um teste de anemia. É um teste simples, é rápido, o resultado sai na hora, é uma picadinha no dedo. Após as triagens, o doador recebe um lanche e daí parte para a coleta. São 450 ml de sangue coletados, que podem ajudar até 4 pacientes. Dura em torno de 5 até 12 minutos a doação de sangue. Vão ser retirados em torno de 450 ml de sangue, né? E aí depois dessa etapa, o doador volta para o lanche novamente, que aí ele faz um lanche um pouquinho mais reforçado, que é justamente para repor se os nutrientes foram perdidos durante a doação. E aí depois desse lanche, o doador está liberado. É com o estoque de sangue do Hemocentro Regional de Governador Valadares que aproximadamente 50 hospitais da região são abastecidos. O doador faz esse ato altruísta, né? Ele tem que vir e não existe nenhum tipo de remuneração, nem nada disso. O doador realmente voluntaria para poder fazer esse gesto de solidariedade, né? E aí E aí E aí